Como parte da programação especial voltada à campanha Outubro Rosa, a aula de ritmos do Espaço Cultural de Lazer e Saúde do AdufG Sindicato promoveu uma ação para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Vestidas de rosa, as alunas da modalidade se divertiram durante a aula e depois desfrutaram um delicioso café da manhã. Durante todo o mês de outubro, o AdufG Sindicato tem realizado diversas ações voltadas à prevenção do câncer de mama. As atividades ocorrem em Goiânia, Catalão e Jataí, cidades onde a entidade possui sedes.